Manchete de hoje, prefeito de município paranaense se casa com um adolescente de 16 anos. Hissam Hussein Deaini, cidadania, o partido dele, né, teve união autorizada pelos pais da jovem. A mãe da garota, Marilene Rode, foi promovida a secretária de cultura do município. Essa é uma reportagem da Carta Capital, e eu quero ler a reportagem inteira pra vocês aqui, pra gente poder pensar algumas coisas, e eu não quero me esquecer de nada aqui, nem omitir uma informação importante. Então diz o seguinte aqui, a reportagem, o prefeito do município de Araucária, Paraná, Hissam Hussein Deaini, cidadania, se casou com um adolescente de 16 anos em abril desse ano. O homem tem 65 anos, o caso foi revelado pelo site Plural.jor. Embora o casal tenha 49 anos de diferença e a garota seja menor de idade, a união não é ilegal de acordo com a lei. Isso porque adolescentes entre 16 e 18 anos podem se casar se tiver autorização dos pais responsáveis. A adolescente, que eles não põem o nome aqui pra proteger o adolescente, obviamente, né, ela pode casar, mas não pode revelar o nome dela, teve a união autorizada pelos pais, Nivaldo Camargo Júnior e Marilene Rode, conforme consta em registro oficial do cartório de 12 de abril. A mãe do adolescente, inclusive, tinha um cargo comissionado na Prefeitura de Araucária e no início do mesmo mês foi promovida a Secretária de Cultura. A tia do adolescente, Elisângela Rode, também ocupa cargo comissionado no município. A adolescente frequenta o sino médio em uma escola cívico-militar de Araucária e participou, no ano passado, do concurso Miseralcária na categoria TIM, destinada a meninas entre 15 e 17 anos. Acabou eleita como segunda princesa. Empresário, Rissan declarou à Justiça Eleitoral o patrimônio de 14 milhões de reais, o que inclui, entre outras coisas, um helicóptero registrado em seu nome. Ele se candidatou ao prefeito pela primeira vez em 2012 e só se elegeu em 2016, alcançando a reeleição em 2020. Tem muita coisa aqui, né? Tem muita coisa pra gente pensar sobre essa história que, bem, está sendo debatida bastante hoje. E pra acrescentar aqui, eu quero só ler um tweet do Marcelo Feller, que é um advogado criminalista, que inclusive participou do grande debate da CNN tempos atrás, contra o Caio Coppola e foi demitido porque deu umas respostas atravessadas por Coppola, né? Então diz o Marcelo Feller aqui sobre esse caso. Casar com alguém de 16 anos não é crime. Aliás, se um cara de 70 transar com alguém acima de 14, voluntariamente e sem dinheiro envolvido, também não é crime. É imoral, claro, mas a lei não representa aquilo que, aparentemente, a sociedade acredita no que diz respeito a crimes sexuais. Então, voltando à reportagem aqui sobre o caso do Rissan Hussein de Aine, o prefeito de Araucária. Bem, são muitas histórias aqui, né? Eu quero aproveitar o tweet do Marcelo sobre esse caso, e aí ele fala sobre a lei e a moralidade, né? E nem sempre ando de mãos juntas. Infelizmente e infelizmente certos casos, né? Porque, assim, há muitas questões morais nossas, da sociedade, que a gente puniria, talvez, ou agiria de maneira diferente se não tivesse na lei. Basta pensar, por exemplo, que a Constituição brasileira, a chamada Constituição Cidadã, ela foi feita, ela foi pensada após 20 anos de regime arbitrário no Brasil. Então, a Constituição brasileira proíbe, por exemplo, pena de morte, proíbe tortura, proíbe certos crimes bárbaros que foram praticados pelo regime militar. Então, assim, por mais que você aí concorde com pena de morte, por mais que você concorde que, sei lá, dá um tratamento mais duro em alguém, numa batida policial, por exemplo, por mais que você concorde com isso, isso não está previsto na Constituição brasileira, e, a não ser que seja revisada ou emendada a Constituição, isso jamais será aceito. Então, assim, se você for um adepto da ideia de que criminosos bárbaros, de crimes hediondos, sejam punidos com pena de morte, isso não vai acontecer no Brasil, porque a lei brasileira não permite. Então, assim, a moralidade, nesse caso aí, né, de você achar que é olho por olho, dente por dente, ou, sei lá, um assassino tem que ser morto, isso não vai ser aceito na lei brasileira, porque isso não está previsto na Constituição, e isso é proibido, na verdade, pela Constituição. Então, a moralidade individual da pessoa que tem, sei lá, um código de conduta da era do bronze, que é esse do olho por olho, dente por dente, não vai ser aceito na lei brasileira. Nesse caso particular, sobre casamento com menores de idade, então, assim, isso já foi revisado, a lei já é mais recente, e antigamente era possível casar com menores de 16 anos, a lei foi revisada. Então, assim, por mais que a sociedade repudie isso, ou uma parte da sociedade grande repudie isso, pela lei, nessa faixa aí de 16 a 18, pode casar com autorização dos pais. Eu não vou entrar na questão aqui se é amor real ou não, eu não vou entrar nos meandros da vida particular dos dois, porque nem esquecei nada sobre isso, não sei detalhes sobre isso. Mas o que a gente sabe, bem, primeiro que há esse fetiche, né, de homens mais velhos por meninos mais novos, então, assim, é uma coisa que é, sabe, notória. Até eu vou recomendar a leitura pra vocês de um livro que eu li recentemente, na verdade, um quadrinho que eu li recentemente, que se chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. O tema não é esse, o tema é sobre por que que, nos tempos contemporâneos, nós temos tanta dificuldade de viver amores intensos, de nos apaixonarmos, sabe, loucalmente por alguém, e que isso caiu de moda. Então, assim, hoje em dia, a norma é ter um relacionamento racional, e no qual você estabelece prioridades, e que seu amor não é o primeiro lugar na prioridade. Mas menciona, um dos primeiros casos mencionados ali, é o caso do DiCaprio, que também é um caso conhecido, e virou até piada, inclusive, que o DiCaprio, ele simplesmente não se relaciona com mulheres com mais de 24 anos. Então, assim, atingiu 24 anos, ele se separa da mina e segue a vida, e arranja uma outra mulher mais nova. Então, assim, virou, como eu falei, quase patológico o negócio ali, né, ele sempre tá trocando de namoradas assim que elas atingem uma faixa etária. Então, há um fascínio por mulheres mais novas, ou adolescentes, nesse caso, né, a gente teria muito pano pra manga pra analisar esse caso, mas o fato é que pode ser amor genuíno, a gente pode considerar essa possibilidade, embora seja pouco provável se a gente for pensar num padrão aí de comportamento masculino. Até uma curiosidade bizarra, que eu fiz o vídeo recentemente, junto com a Carolina Arcari, aqui no meu canal, e algumas pessoas vieram comentar aqui que era um padrão, e que eu havia trocado por uma mulher mais nova, sendo que a Carol tem apenas um ano de diferença. Então, assim, é o que se espera, na verdade. O cara se separa, o cara com 40 anos, o cara de meia idade se separa, e vai ficar com uma adolescente, ou com uma, sei lá, 18 anos, 19 anos. Então, é o que se imagina, e aqui, como valente, poderia analisar sobre vários aspectos, né, talvez até o lance de se sentir mais jovem, de se sentir desejado pra uma mulher mais nova, eu não sei, eu não sei realmente qual que é o caso aqui do Rissan, mas o que desperta suspeitas não é apenas esse caso, né, mas a relação de poder nesse caso, porque ele é prefeito da cidade, multimilionário, a mãe da menina estava num cargo na prefeitura do Rissan, então isso, não sei exatamente como é a lei de nepotismo, nesse caso, o cargo comissionado, acho que não se encaixa na lei, mas certamente dispara muitos alertes, né, muitas bandeiras vermelhas aqui, pra gente pensar nesse caso, porque me parece uma coisa bem imprópria, né, como ali falou o Feller, talvez não seja ilegal, mas certamente é bastante imoral, e isso aí, sabe, pode nos chocar de fato, né, eu acho que essa relação promíscua ali entre mãe e funcionária do prefeito, prefeito casando com adolescente, isso tudo é muito bizarro, é tudo muito questionável, e como eu falei, eles podem estar realmente apaixonados, pode ser que dure a relação, enquanto ele está já vivo, né, porque tem 65 anos, então pode ser que dure a relação aí um tempo, mas, de resto, todo o contexto político nesse caso, né, a relação de mãe e funcionária da prefeitura, agora promovida a secretária de cultura, então isso tudo é muito esquisito, e, de fato, nos leva a indagar aí essa história toda aí, essa relação política dessa história. E é claro que, integrante do Cidadania, né, um partido de cidadão de bem, a gente imagina que esse tipo de comportamento que você suspeita, né, dessas pessoas que são moralistas, em grande parte, muitas vezes, da boca pra fora, né, elas falam um monte de coisa sobre sociedade, sobre comportamentos, sobre religião, sobre, sabe, o que é moral e bons costumes, e muitas vezes, na prática, há um certo desacordo aí, entre discurso e realidade, mas, de qualquer maneira, é uma história bem bizarra, bem esquisita mesmo. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa história, se vocês viram essa reportagem sobre isso, vou deixar o link da reportagem da Carta Capital aqui pra quem quiser conferir. Como eu falei, não está mencionado o nome da menina, e nem sequer imagens dela, porque isso é proibido, embora ela possa casar com um cara de 65 anos, então, é isso. Essa é a história de hoje, me digam o que vocês pensam sobre essa história, eu deixo aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, isso é muito importante pra ajudar no engajamento do canal aqui, e também se torne um membro, isso dá uma força tremenda, e só lembrando que, nesse momento, está na pré-venda o meu livro escrito com a Carolina Arcari, que eu mencionei aqui anteriormente, que é minha parceira, e a gente lançou o livro Olga, Descobre Democracia. Será o primeiro de uma série de livros sobre política pra crianças, que também é muito importante que a gente comece já, desde pequenininhas, começar já a ajudar as crianças a compreenderem o papel delas na sociedade como crianças, mas também, posteriormente, como adolescentes e como adultos numa sociedade na qual eles vão ter que atuar e também tomar decisões. Então, quem quiser conferir, está na descrição e no botão fixado, e também só lembrando que a pré-venda, esse livro vai estar disponível nas livrarias a partir do final de maio, e a gente vai estar no Brasil pra autografar esses livros, então, quem quiser, em breve já vou divulgar a data na qual a gente vai poder se encontrar com vocês, e trocar umas ideias também sobre esse tópico. E por fim, quem quiser participar, nesse momento está acontecendo o meu Clube do Livro, no qual todos os meses a gente debate obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico, e no próximo mês, que será o mês de maio, a gente vai ler Nietzsche. É um grande autor de filosofia, a gente vai ler o anticristo do Nietzsche. Então, quem quiser participar, o link na descrição também, é só se inscrever lá e se juntar a esses debates. Ontem a gente debateu Sófocles, debateu É Tipo Rei, foi um debate bem acalorado sobre destino e liberdade, então foi bem legal, então venha participar com a gente aqui e debater agora religião, que vai ser o caso do Nietzsche, Cristianismo é um autor bastante ácido, então participe, como eu falei, link na descrição aqui. Um abração para vocês e se cuidem. Tchau!